Fala galera, beleza? Aqui é o Duny, você tá no maior canal sobre o Discord da América Latina. E no vídeo de hoje, galera, novidade sobre o Discord. Tem várias atualizações bem legais chegando. Personalização da lista de canais. Nitro Basic, que tá quase chegando pra gente. Discord funcionando agora no seu Xbox. E também a grande atualizações dos passaportes e tudo isso nesse vídeo. Então é isso, galera. Bora ver aqui as atualizações, tá? Primeiro de tudo, temos aqui novidades acerca dos canais padrões. Que é uma forma que o Discord vai possibilitar você aí de personalizar aqui as suas listas de canais. Então aqui no Discord você sempre tem essa lista de canais aqui, que vai ser a do próprio servidor. Só que agora você vai poder personalizar isso, pra você ter a sua própria lista de cada servidor. Pra colocar ali só os canais que você mais usa. Então aqui você pode personalizar quais canais você deseja ver mais. E aqui ele ainda mostra, né, um preview de como tá ficando, das categorias, dos canais de voz e assim por diante. E aqui no final vai ter inclusive um botãozinho pra você dar browse. Se você quiser, por exemplo, pesquisar um canal diferente do que tá mostrando aqui pra você. Aí você clica aqui no Browse Channels que ele te mostra todos. Aqui em cima também, na configuração, ele vai te mostrando se a quantidade de canais que você botou tá boa, tá muito pouca. Se ele tiver assim pequeno, em laranja, porque tá muito poucos canais, é bom você botar mais. E aí se você botar mais, ele fica verde aqui, ó, dizendo que tá bom. E assim ele vai te mostrando a quantidade de canais que você tem que colocar. Meio que dando uma sugestão do que ele acha legal. Essa atualização eu acho que vai ser bem positiva. Em servidores muito grandes, como o Elite Lab, a gente tem problema de ter muito canal. E nem sempre todos os usuários usam todos esses canais. Eu mesmo não uso todos, todo dia. Então é muito legal você poder escolher aqui os canais que você mais gosta. Isso inclusive vai parar da gente precisar criar alguns registros. Como por exemplo aqui no Elite Lab, a gente tem aqui o canal Mais Cargos. E a gente criou um registro só pra ocultar certas categorias. Tem gente que não quer ver todas as categorias. Então a gente botou aqui, ó, um canal só pra ocultar tudo isso. E aí com essa atualização a gente não vai precisar mais. Também houveram mudanças na tela de banir. Aqui você pode, né, quando você vai banir o usuário, você pode colocar o motivo do banimento. E também o quanto tempo você quer remover as mensagens deles. O Discord vai mudar isso. E vai colocar agora pra esses motivos aqui, os motivos do ban, eles serem meio que uma múltipla escolha aqui. Você vai poder escolher o motivo aqui. Tem o primeiro motivo é contas por spam. A segunda aqui é contas comprometidas ou hackeadas. E a terceira é se o cara tava quebrando as regras do servidor. Se você quiser colocar outro motivo a não ser isso aqui, aí você pode clicar aqui no botão Outros. E aí sim você escreve o motivo que você quer. Mas isso vai facilitar muito pra os moderadores colocar a motivação ali do ban. Outra novidade bem legal também, o Discord já tá planejando colocar uma aba aqui no topo do nosso Discord. Falando sobre o Discord Nitro Basic. Então muito provavelmente esse Nitro novo já já vai chegar pra gente. A gente não sabe exatamente todas as informações sobre o Nitro Basic. Eu acho que eles só vão lançar de fato quando o Nitro lançar pra todo mundo. E eu vou trazer vídeo aqui pra vocês. Mas aqui a gente já consegue confirmar, por exemplo, o preço que vai ser 3 dólares vindo pro Brasil. Talvez fique ali nos 7, 8 reais. Porque além de ter a conversão, quando vem pro Brasil o preço cai pela metade. E os benefícios também desse Nitro mais barato que vai chegar, que é o Nitro Basic. Eles vão ser basicamente vantagem de chat apenas. Mas vantagem mesmo é você se inscrever aqui no canal. Pra não perder os próximos vídeos que eu trouxer de atualizações sobre o Discord, sobre o Nitro, promoções e muito mais. Então se inscreve aí embaixo. Agora no seu perfil do Discord, você também vai poder trocar os seus perfis de servidor. Que é aquela função do Nitro, que você pode ter um perfil pra sua conta. Mas pra cada servidor você colocar uma foto diferente, uma build diferente ou um banner diferente. E agora você vai poder mudar todos os perfis direto ali das configurações dos usuários da sua conta. Você não vai precisar em todo o servidor mudar ali. Agora é uma atualização bem legal acerca do Xbox. Você agora vai poder configurar o seu console da Xbox pra se conectar com o seu Discord. E aí você vai poder falar com seus amigos no Discord direto pelo Xbox. Você não vai precisar usar o seu computador, não vai precisar o seu celular pra falar. Você vai poder falar com eles direto pelo console. É uma atualização que eles tinham prometido bastante pro Playstation e eu não vi chegar ainda. Mas pro Xbox agora chegou e você já consegue usar. Inclusive eles já postaram aqui no Instagram deles que isso vai chegar. Eu acho que não chegou ainda, mas daqui a pouco já vai estar chegando. Inclusive quem tiver Xbox Insiders vai ganhar acesso antecipado. E assim, eu não tenho Xbox, mas pra quem tem isso aqui vai ser uma das atualizações mais legais com certeza. E também no futuro isso deve chegar pra Playstation também. Eles devem estar trabalhando nisso. E como é que vai funcionar essa conexão? Como é que você usa o Discord pelo Xbox? Você vai pegar o seu celular ou o seu computador. Vai entrar na call ali com seus amigos. E aí vai ter esse botão aqui ó. É conectar ao Xbox. E aí você conecta a sua call com o Xbox. E aí sim, quando estiver conectado, você já vai poder conversar ali pelo Xbox. E você também pode já desligar o seu celular que você usou pra configurar. E aí você fala diretão pelo seu console e não precisa de nenhum outro dispositivo quando já estiver configurado. Também tá chegando pra gente uma grande atualização do Passaporte. Eu já cheguei até a dar um pouco de notícias com relação a isso no último vídeo. Que já tava começando a chegar. Mas basicamente os Passaportes no Discord, ele vai substituir o que chamava antes de conexão. Que era quando você conectava, por exemplo, sua conta do Playstation, sua conta do Twitter, sua conta do YouTube e assim por diante. Agora as conexões que você faz são muito mais importantes. Inclusive o nome vai parar de ser conexões e vai começar a se chamar Passaporte. Porque vai ter muito mais impacto nos servidores. Você inclusive vai poder criar canais de texto que são exclusivos pras pessoas que tem os Passaportes. Então, por exemplo, você pode criar um canal chamado Twitter. Que é exclusivo pra quem fez a sua conexão de Passaporte com o Twitter. Quem já tem uma conta no Twitter, vamos dizer assim. E como é que vai funcionar esse Passaporte em si, né? Você vai pegar as conexões que a pessoa tem, por exemplo, a pessoa conectou o seu Twitter na conta dela. Você vai poder, por exemplo, pegar quantos tweets ela tem, quantos seguidores ela tem. Ou então, por exemplo, na Steam, que é uma biblioteca de jogos. Você pode ver quantos jogos a pessoa tem na sua biblioteca. E com esse número, você pode atribuir a cargos. Por exemplo, você pega um cargo chamado Gamer e dá só pra quem tem mais de 100 jogos na Steam, por exemplo. Tem só uma ideia estrutura, mas você pode fazer essa atribuição. Você pode pegar ali aspectos do Passaporte da pessoa. Não só o fato dela ter a conta conectada, mas também os aspectos dela dentro daquela conta. E puxar isso pro Discord e dar cargos pra ela baseado nisso. Você vai poder ver o Passaporte da pessoa aqui do lado do nick dela. E aí no seu perfil também aqui vai ter um botão chamado Passaporte. Que você consegue visualizar as contas das pessoas, as conexões que ela tem. E aí quando você clica vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer tanto as contas que você tem verificadas, mas também aqui, por exemplo. Se o usuário tiver uma conta no Reddit, vai mostrar aqui o karma da pessoa, quando ela entrou e assim por diante. Outra novidade também é que agora você consegue colocar quotes no seu Sobre Mim, do seu perfil, certo? O Sobre Mim, que é ali um lugar que você pode escrever algo sobre você. Você consegue colocar emojis, até consegue formatar o texto que você coloca. Mas você conseguia colocar todo tipo de formatação, menos a de quote, que é a de citar. E agora eles já colocaram também pra você conseguir. Você consegue aqui já no seu perfil fazer suas mensagens ficarem quotados. Outra novidade também é que o Discord agora tá permitindo você reagir em canais de voz, né? Você consegue jogar aqueles emojis, é bem legal. Vai ficar saindo os emojis ali que você reagir. É uma interação interessante na hora que você for colocar ali os seus canais de voz com seus amigos. É claro que os emojis ali que você precisaria ter nitro pra enviar, você vai precisar de nitro ainda, assim como os canais de voz. Só que você consegue enviar emojis e isso aqui eu achei interessante pra sua interação ali com os outros membros. E junto com isso, você agora também consegue colocar a permissão adicionar reações em canais de voz também. Que antes era só em canal de texto, porque não tinha reação em canal de voz, agora também tem em canal de voz. E mais um detalhe também, mais 5% dos servidores receberam a atualização de assinatura premium, que é muito legal também. Agora um total de 25% dos servidores já receberam. O meu ainda não recebi, tô bem ansioso, então vamos continuar aguardando. E assim, eu tô achando muito legal as atualizações dessa semana aqui no Discord. O que é que você acha delas? Deixa aqui nos comentários pra gente ficar sabendo. E se você quer ver outras novidades bem legais como essas aqui do Discord, eu vou deixar um vídeo aqui em cima pra vocês. Que eu falo sobre várias novidades bem legais que estão chegando, como as capas de perfil. E também vou deixar um outro vídeo aqui falando sobre uma promoção de nitro grátis que tá rolando. Então corre lá antes que acabe a promoção, beleza? Então é isso galera, espero que tenham gostado aqui do vídeo. Até a próxima, tchau tchau.